Quando lá no céu descendo para o céu Jesus tocar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos ante a voz de Cristo ouviu E dos seus sepulcros onde ressurgirei Os reminhos reunidos logo clamarão seu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faltoso tem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em mim Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na graça de Jesus eu lá estarei Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentados em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Ele vos pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus Se estás cansado e sem mais vigor, olhai pro Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus Se nas vossas cenas sombras vêm cair Vem, ô Senhor, e completa a obra tua em mim Torna minha alma antileta, enchendo-me de Ti Comanda agora, o bom Consolador Minha alma te implora, ó meu amado Senhor A tanto tempo te espero, ó caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero, o bom Consolador Comanda agora, o bom Consolador Minha alma te implora, ó meu amado Senhor Tens me tirado pra fora, do mundo sedutor Tens me tirado pra fora, do mundo sedutor Oh, vem selar-me agora, glorioso Redentor Comanda agora, o bom Consolador Comanda agora, o bom Consolador Minha alma te implora, ó meu amado Senhor Comanda agora, o bom Consolador A ti pertence a glória, a glória Felizinho e o salvador Sempre me das a vitória, por teu imenso amor Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Deixa que o Espírito, emprante em teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo, todo mal vencer, guarda o contato, e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Sim, ali, sim, ali, sim, ali, sim, ali, e seus anjos fiéis rodeado, numa espera de glória de luz. Junto a Deus, junto a Deus, nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mais ali, mais ali, mais ali, as venturas eternas concorrem, com a existência perpétua da luz. Ao acordar-nos feliz com Jesus, conservemos em nossa lembrança, as riquezas do lindo país. E guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, pois dali, pois dali, uma voz verdadeira não cansa, de oferecer luz do reino da luz. O amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá. É somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, pois dali, pois dali, todo cheio de amor, de ternura, deste amor que mostrou-nos na cruz. Nos escuta, nos ouve em Jesus. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós pareça. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós, que na cruz por Deus. Perdeu Eis Neste sangue Lavados Com roupas Que tão mal vai são Os pecadores Remidos Que perante Seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue Lavado Mais alto Que a neve serei Com espinhosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Ó Com profundas As chagas Que nos provam Quanto Ele amou Eis Nessas chagas Descureza Para o maior Pecador Pois Pois tem mais algo Que a neve O Teu sangue Nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se Se Nessas chagas Lavado Mais algo Que a neve Se Se Nós a Ti Confessarmos E seguirmos Na Tua Luz Tu Não somente Te Perdoas Te Purificas Também Ó Jesus Sim É De todo Pecado Que Maravilha De Amor Pois Que mais Salvo Que a neve O Teu sangue Nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se Neste sangue Lavado Mais algo Que a neve Serei Quero Eu Servir-te Ó Meu Rei Jesus E Contigo Sempre Caminhar Na Luz Tendo Com o povo De Deus Comunhão E Dos meus pecados Purificação Sim Ó Meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus Me Amor Sempre Te Servindo E Também Amo A Ti Louco No Teu bom Serviço Tenho Eu Prazer Nele Muita Graça Eu Vou Receber Sempre Falarei Assim Do Teu Amor E Te Glorificarei Meu Salvador Sim Ó Meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De Amor Sempre Sempre Em Servindo E Também Dando A Ti Louvor Dessa Tua Graça Sobre Mim Senhor Para Trabalhar Com mais E mais Verdor Dá-me Entendimento E Verás Saber Para Alegre Eu Fazer O Teu Querer Sim Ó Meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De Amor Sempre Te Servindo E Também Te Louvor Só Só Em Ti Confio Meu Senhor E Só Em Ti Vitória Eu Alcançarei E Contigo Quero Sempre Aqui Viver De Que Praça Me Venhas Receber Sim Ó Meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De Amor Sempre Te Servindo E Também Tanto A Te Louvor Jesus Meu Rei Mestre Senhor O Teu Amor Revela-me Enquanto Eu Aqui Viver Viver Até Eu Ver Da Vida Ao Fim Revela-nos Senhor Jesus Meu Salvador As Maravilhas Viu Do Teu Divino Amor Reconferas Reconferas Louvor Perfeita Ingratidão Releva-te Jesus Senhor O Nosso Coração As bênçãos Mil Do Teu Amor Qual Esplendor Me Cercarão Teu Olhar Será Jesus Brio Comer Brio Brio Teu Teu Divino Amor As Maravilhas Mil Do Teu Divino Amor E com feraz louvor, fervente e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Sorrisos teus verei brilhar Se não andar no mundo vivo Desfrutarei, prazer verás Tempo de paz, primavera Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas viu do Teu divino amor E com feraz louvor, fervente e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração E quando for no céu morar E descansar Dos dias meus Eles me vê, receberei De Ti, meu Rei, meu Santo Deus Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas viu do Teu divino amor E com feraz louvor, fervente e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Quando a mão segura bem a mim Com seu contrato, sou o Salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem Teu amparo, meu Jesus, Senhor Com tudo a mão, segura bem a minha E mais e mais unindo a Ti, Jesus Outras em mim, que nunca me desvi De Ti, Senhor, a minha vida em luz Com Tua mão, segura bem a minha E pelo mundo até que seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto reino, nada treverei E se chegar à beira deste rio Que Tu por mim quiseste atravessar Com Tua mão, segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares a estes céus profundos Segura bem a minha mão, Senhor Ei, meu Jesus, ó, leva-me contigo Para onde eu vou, em Teu eterno amor E sobre a morte eu vou, em Teu eterno amor E sobre a morte eu vou, em Teu eterno amor E sobre a morte eu vou, em Teu eterno amor Legenda Adriana Zanotto 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 Neste dia quando os mortos Hão de a voz de Cristo ouvir E nos seus sepulcros Hão de ressurgir Os reminhos reunidos Logo clamarão seu bem Eu por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia O triunfa do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rei Pelo mundo rejeitado Do triunfa do meu rei Quando enfim chegar o dia Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho Em que possa confinar Mas Jesus eu lá estarei Mas Jesus morreu na cruz de Jesus eu lá estarei Quando enfim chegar o dia Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi Na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentado em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá Ele encherá O vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Se Ele vos pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar Seu divinal amor, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Se nas vossas cenas sombras vêm cair. Vem, ó Senhor, e completa a obra Tua em mim. Torna minha alma antileta, enchendo-me de Ti. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, oh caro Salvador. Mas hoje mesmo eu quero, o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora Do mundo sedutor. Oh, vem selar-me agora Glorioso Redentor. Comanda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. A Ti pertence a Glorioso Redentor. A Ti pertence a Glória, benigno Salvador. Sempre me das a vitória Por Teu imenso amor. Oh, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, oh meu amado Senhor. 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 Queres neste mundo, ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas que dá dor Queres ser alegre, qual bom lutador Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre, tu caminharás Indo em contato com teu salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cunhos corações transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus o contato deves tu guardar Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre, tu caminharás Indo em contato com teu salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti sempre permanecer Guarda o contato com o supremo ser Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre, tu caminharás Pela senda alegre, tu caminharás Vem, guarda o contato com teu salvador Vem, guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre, tu caminharás Indo em contato com teu salvador Junto ao trono de Deus preparado A cristão um lugar para ti A perfume cegoso exaltando A delícias profusas ali Sim, ali, sim, ali E seus anjos fiéis Conteado Numa esfera de glória de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Dar ideia do gozo da vida Se na terra os prazeres acordem São prazeres que acabam-se aqui Mas ali, mas ali As venturas eternas concorrem Com a existência perpétua da luz Ao acordar-nos feliz com Jesus Conservemos em nossa lembrança As riquezas do lindo país E guardemos conosco a esperança De uma vida melhor, mais feliz Pois dali, pois dali Uma voz verdadeira não cansa De oferecer-nos do reino da luz O amor protetor de Jesus Se quisermos gozar da aventura Que no belo país haverá É somente pedir de alma pura Que de graça Jesus nos dará Pois dali, pois dali Todo cheio de amor, de ternura Este amor que mostrou-nos na cruz Nos escuta, nos ouve em Jesus Bendito seja o Cordeiro 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 Onde seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Com espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, com profundas achagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois tem mais algo que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Se nós a te confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, é de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve 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 Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus E contigo sempre caminhar na luz Tendo com o povo de Deus Comunhão e dos meus pecados Purificação Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sempre te servindo E também dando a ti louvor No teu bom serviço tenho eu prazer Nele muita graça eu vou receber Sempre falarei assim do teu amor E te glorificarei, meu Salvador Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sempre te servindo E também dando a ti louvor Desça a tua graça sobre mim, Senhor Para trabalhar com mais e mais fervor Dá-me entendimento e verás saber Para alegre eu fazer o teu querer Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sempre te servindo Sempre te servindo E também dando a ti louvor Só em ti louvor Só em ti confio, meu Senhor Só em ti confio, meu Senhor Só em ti, vitória eu alcançarei E contigo, meu Senhor E contigo quero sempre aqui viver Jesus, meu Senhor Mestre, meu Senhor Mestre, Senhor Mestre, Senhor E contigo, meu Senhor Revela-me em ti, ó meu Senhor Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador As maravilhas mil O teu divino amor Reconferas louvor, perpente e gratidão Eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração As bênçãos mil do Teu amor Qual esplêndo me cercarão Teu olhar será Jesus A grada luz do coração Revela no Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor Reconferas louvor, perpente e gratidão Eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração Sorrisos Teus verei brilhar Se não andar no mundo frio Desfrutarei Prazer verás Tempo de paz Tempo de paz Primavera Revela no Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com peraço louvor, perpente e gratidão Eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração E quando for no céu morar E descansar E descansar Dos dias meus Deus Desfrutarei Desfrutarei Receberei De Ti, meu Rei Meu Santo Deus Meu Santo Deus Revela no Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor As maravilhas mil do Teu divino amor E com peras louvor, perpente e gratidão Eleva de Jesus, Senhor, o nosso coração Quando a mão segura vem a mim Com seu contrato, sou o Salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem Teu amparo, meu Jesus, Senhor Com tudo a mão Segura vem a minha E mais e mais unindo a Ti, Jesus Ó, traz em mim Que nunca me desvi De Ti, Senhor A minha vida em luz Quando a mão segura vem a minha E pelo mundo até que seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo Teu rosto vendo Nada temerei E se chegar A beira deste rio Que Tu por mim quiseste atravessar Com Tua mão Segura vem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares a estes céus profundos Segura vem a minha mão, Senhor Ei, meu Jesus Ei, meu Jesus Oh, leva-me a minha Quando lá no céu descendo Para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Do triunfar do meu bem Eu por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos Cante a voz de Cristo ouvir E dos seus sepulcros Hão de ressurgir Os reminhos reunidos Logo clamarão seu rei E por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado Foi Jesus meu Salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faltoso vem o dia Do triunfar do meu bem E por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho Em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz Pra me salvar Tão somente nele espero Sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça Pois por sua imensa graça Lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu bem Do triunfar do meu bem Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Se estás tentados em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá Ele encherá O vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Porque solene vos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhai pro Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque solene vos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se nas vossas cenas sombras vêm cair Vem, ó Senhor, e completa A obra tua em mim Torna minha alma dileta Enchendo-me de ti Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor Há tanto tempo te espero Oh, caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero O bom Consolador Comanda agora O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor Tens-me tirado pra fora Do mundo sedutor Oh, meu amado Senhor Oh, meu amado Senhor Oh, meu amado Senhor Glorioso Redentor Comanda agora O bom Consolador O bom Consolador Minha alma te implora Ó meu amado Senhor A Ti pertence a glória Benigno Salvador Sempre me das a vitória Por Teu imenso amor Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma Te encora Ó meu amado Senhor Quere neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas que da dor? Queres ser alegre? Qual bom lutador? Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não Te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com Teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cunhos corações transportam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus o contato deves Tu guardar Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não Te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com Teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em Ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em Ti sempre permanecer Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não Te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com Teu Salvador Deixa que o Espírito em Ti sempre permanecer O amor de Cristo em Ti sempre permanecer O amor de Cristo divinal prazer Queres neste mundo todo mal vencer Guarda o contato e terás poder Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não Te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com Teu Salvador Junto ao trono de Deus preparado Junto ao trono de Deus preparado Guarda o contato com Teu Salvador Há delícias propusas ali Sim ali, sim ali, sim ali E seus anjos fiéis rodeado Guarda o contato com Teu Salvador Numa espera de glória de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Dar ideia do gozo dali Se na terra os prazeres acordem São prazeres que acabam-se aqui Mais ali, mais ali, mais ali Mais ali, mais ali As venturas eternas concorrem Com a existência perpétua da luz Ao acordar-nos feliz com Jesus Ao acordar-nos feliz com Jesus Conservemos em nossa lembrança As riquezas do lindo país E guardemos conosco a esperança De uma vida melhor, mais feliz Pois dali, pois dali Uma voz verdadeira não cansa De oferecer-nos no reino da luz O amor protetor de Jesus Se quisermos gozar da aventura Que no belo país haverá É somente pedir de alma pura Que de graça Jesus nos dará Pois dali, pois dali Todo cheio de amor, de ternura Este amor que mostrou-nos na cruz Nos escuta, nos ouve em Jesus Bendito seja o Cordeiro Bendito seja o Cordeiro Que por nós ali Ele perdeu Eis neste sangue Eis neste sangue lavados Com roupas que tão alvas são Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve 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 Se neste sangue lavado Mais alto mais que a neve Algo 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 mais que a neve Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus E contigo sempre caminhar na luz Tendo com o povo de Deus comunhão E dos meus pecados purificação Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sempre te servindo E também dando a Ti louvor No Teu bom serviço tenho eu prazer Nele muita graça eu vou receber Sempre falarei assim Dessa Tua graça sobre mim, Senhor Para trabalhar com mais e mais vergonha Dá-me entendimento e verás saber Para alegre eu fazer o Teu querer Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sim, ó meu Senhor Sempre te servindo Quero seguir-te, ó Deus de amor Quero seguir-te, ó Deus de amor Jesus, meu Rei Mestre, Senhor O Teu amor Revela-me Revela-me Enquanto eu Aqui vivei Até eu ver Da vida ao fim Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador As maravilhas Viu Do Teu divino amor Reconterás louvor Perfeito e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração As bênçãos mil Do Teu amor Qual esplendor Me cercarão Teu olhar Teu olhar Será Jesus A grada luz No coração Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas As maravilhas As maravilhas Mil Do Teu divino amor E com verás louvor Perfeito e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração Sorrisos De paz E gratidão eleva-te Jesus Senhor o nosso coração E quando for no céu morar e descansar Dos dias meus, feliz viver Receberei de ti meu rei, meu santo Deus Revela-nos Senhor, Jesus meu Salvador As maravilhas mil do teu divino amor E com verás louvor, perpente e gratidão Eleva-te Jesus Senhor o nosso coração Quando o amor segura bem a mim Com seu contrato sou o Salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha E mais e mais unido a ti Jesus Outras em mim, que nunca me desvi De ti Senhor, a minha vida em luz Com tua mão segura bem a minha E pelo mundo até que seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto feio, nada treverei E se chegar à beira deste rio Que tu por mim quiseste atravessar Com tua mão segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares a estes céus profundo Segura bem a minha mão Senhor E meu Jesus, ó leva-me contigo Para onde eu ponte teu eterno amor